Música Negociante Sira e a Mercado Maliana preocupa Tama facilidade pública nebe governo monta e a mercadora fere labele utiliza Negociante e a Mercado Maliana atua preocupação nebe Tama durante nebe governo monta ou na facilidade público Aena San Harisvati no sentina ban negociante Sira e a Mercado Fere Mai be a iturada de munisipiu Maliana Sedak coloca facilidade hirakne ban negociante Sira atu utiliza tambah bemos laiha Nia arraskelos Harisvati in live deit Harisvati in live deit Karna atu bienne biatu be Apalagi behemu Behemu ya laiha deit So an sama persijan satu fasimodo rumah Gatuan an sabere garai Istado diang Istado hakarak dian mos Me bebe laiha deit O que eu sou antes é que nós não se fazemos. Nós somos brasileiros. Os brasileiros já foram focos. Eu sou a casa de Sintina, mas eles já já tem seus treinadores. Eu sou a casa de Sintina. Eu sou a casa de Sintina, e agora foi a casa de Sintina. Eu sou a casa de Sintina, O que é o Haris Pati? 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 O que é o Haris Pati?